O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu manter a taxa de juros de política monetária, taxa MIMO, em 17,25%. Esta medida é sustentada pelos elevados riscos e incertezas associadas às projeções de inflação, com destaque para os efeitos da persistência da tensão geopolítica na Europa e do abrandamento da procura externa, não obstante a previsão do retorno da inflação para um dígito. A esses riscos e incertezas aliam-se as pressões crescentes para o aumento da despesa pública corrente, os impactos dos choques climáticos, bem como a evolução dos preços administrados e o seu efeito sobre os preços de outros bens e serviços. A previsão de retorno da inflação para um dígito reflete os efeitos dos aumentos da taxa MIMO e da estabilidade do METICAL. Em relação à atividade econômica, antevê-se um ligeiro abrandamento do ritmo do crescimento econômico em face da potencial redução da procura externa e das condições financeiras restritivas, incluindo a crescida de dificuldades no acesso aos mercados financeiros internacionais. No entanto, a nível interno, a implementação dos projetos energéticos continuará a favorecer o crescimento econômico. O Comitê continuará a monitorar a evolução dos riscos e incertezas associadas às projeções de inflação e não hesitará em tomar as medidas corretivas necessárias. A próxima reunião ordinária do Comitê de Política Monetária está marcada para o dia 25 de janeiro de 2023. Comitê de Política Monetária está marcada para o dia 25 de janeiro de 2020.